Música Então dá um boa sorte pra galera lá, tudo junto aí Boa sorte Beleza pra vocês aí, estamos desejando aqui ó, boa sorte aí Um abraço pra família Cardoso e pra vocês Boa sorte Leão, te amo, boa sorte, você já sabe o que você tem que fazer Victor, desejo que você faça uma viagem muito boa, abençoada Que você aproveite cada minuto com os seus amigos, com os seus professores Beleza, nós estamos torcendo por vocês aqui Sabemos que vocês são capazes São meninos bons, preparados e focados Deus abençoe vocês, façam um bom campeonato Deus abençoe a Comissão Teg Um abraço, Deus abençoe E até domingo aí com bons resultados Glória pra eles Boa sorte, Bruninho Vai lá meninos, boa sorte e traz a vitória pra nós Processo, parabéns, pesado Boa sorte, pessoal, traz a vitória pra nós Boa garotada, a gente acredita em vocês, boa sorte Oi filho, a mãe vem aqui pra dizer pra você e pra todos os seus amigos aí Desejando uma boa sorte, um excelente campeonato Que vocês sejam guerreiros e lutadores como sempre Essa é uma marca do Camisa 9 E que vocês consigam chegar nos objetivos de vocês Oi meu filho, que você aproveita essa oportunidade pra aprender Pra fazer novos amigos Pra se divertir Pra nós você já é um campeão, tá? Estamos aqui na torcida por você Nós te amamos Beijo Beijo, te amo Espero que a gente consiga ter um resultado bom lá E vamos pra cima dos caras Sempre bom estar com essa galera, né? Olha a felicidade dessa galera aí, não tem preço Isso é o melhor de tudo Oi João, eu espero que você tenha feito uma boa viagem Você e os seus companheiros E eu espero que vocês façam um bom jogo Que vocês mostrem porque vocês estão aí Independente do resultado, vocês são guerreiros Principalmente você, João A mana ama muito você Um beijo Cuidado, tudo bem? A gente tá aqui pra te desejar uma boa sorte Falar pra você aproveitar bastante esses dias aí, tá bom? Faz o que você sabe fazer Se dedique Você sabe que você consegue Tudo o que você quiser, tá bom? Se cura, aproveita Viaje com os teus colegas E volta logo pra passar o primeiro Natal com a sua sobrinha Firmes e fortes, concentrados Vamos lá em busca de algo mais, né? Vamos correr atrás desse título aí, inédito Pessoal, eu quero agradecer e parabenizar os nossos adultos Que esse ano foram brilhantes E vamos ver também Com a nossa viagem a São Paulo Traz um alvo mais Oi amor, tudo bem? A gente tá aqui pra desejar pra você Pra toda essa galera do Camisa 9 Muita sorte Que vocês tenham um campeonato maravilhoso A gente sabe o quanto você lutou com isso O quanto você é merecedor Então um beijo Boa sorte pra todos vocês E que vocês tragam ótimos resultados, tá? Te amo Beijo Tchau pai Beijo Tchau Te amo Oi Cauã Oi marido Tudo bem? Então Tô dando uma passadinha aqui Só pra dizer, né? Que a gente tá Eu e toda a família Camisa 9, né? Na torcida Que tudo dê certo, né? Joguem sempre com o coração Mas era isso Vão com fé, né? Acreditem que vocês têm toda essa capacidade Tá? Amo todos vocês Um beijo bem grande São Seis pra meia noite Eu estou aqui finalizando o vídeo Que vocês Estão vendo nesse momento Desejar a vocês Um grande campeonato Meu filho O pai está aqui Torcendo muito por você Acredito muito no seu potencial Abraço E até Domingo Se Deus quiser Pai nosso que estás no céu Que estás de graça Seja o vosso mal Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos trai hoje Perdoai as nossas potências Assim como nós perdamos A quem nos tem entendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que nossa alma vai ser Nosso reino Que nosso pai Deus abençoe todo mundo Façam essa viagem Uma viagem vitoriosa Independente De resultado Que ela seja vitoriosa Que vocês voltem Deus nos volte Para o nosso foco Certo? Um touro Certo? 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 Camisa novel! Vocês são capazes, beliscaram dois anos! Este ano é nosso, pesada! É sangue nos olhos! Camisa novel! Camisa novel! I'm ready to play now, put me in the game now! I came here to prove it, I'm ready to do it, I can't be afraid now! Put me on the stage now, I'm ready to rage now! I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out! My time, my time, none of you people can tell me to stop! This time, like the last time, you better get ready to race to the top! I'm ready to do this, show you what the truth is! I step on the field, it's time to get real, I'm feeling so ruthless! My time, my time, none of you people can tell me to stop! Yeah! So what are you afraid of? Those feelings are made of! Get in the game, your moment of love! So they're what you made of! It's time to stand up! It's time to stand up! It's time to man up! For anyone asking, who is the best? We putting our hands up! My time, my time, nothing can keep me from reaching the top! This time, like the last time, I'm moving so fast, I'm ready to ride! I'm ready to throw down, it's time for the show then! I'm ready to rise, don't be surprised, I'll take on the world now! My time, my time, none of you people can tell me to stop! Lower the lights down, hand over my crown, hand over my heart! I do this for my town, I do this for my crowd! So turn me up real loud! My time, my time, none of you people can tell me to stop! My time, my time, none of you people can tell me to stop! My town, my crown, we know what it takes to be beachin' the-